Rede Mil Norte nas eleições dois mil e vinte estamos de volta com mais uma rodada de informações de toda a movimentação desse pleito da manhã desse pleito eleitoral pleito diferenciado um pleito em meio a uma pandemia então com algumas mudanças e a gente já começa indo mais uma vez a Brasília é lá onde está a nossa repórter Aniel Veloso ela está na sede do TSE e tem novas informações né dos registros vai nos atualizar agora sobre a movimentações já do de toda essa manhã a gente já encerrando o período da manhã e encerrando a primeira etapa desse período eleitoral desse dia de votação e a Ranielle está lá em Brasília acompanhando tudo né isso já tem uma Ranielle Veloso agora e ela vai trazer as informações atualizadas pra gente Rani você novamente aqui com a gente bom dia já quase boa tarde é com você Bom dia ainda Shirley bom dia a todos que nos acompanham ao vivo pela Rede Mil Norte direto de Brasília agora com um convidado especial o ministro Luiz Felipe Salomão Corregidor-Geral da Justiça Eleitoral com ele nós vamos atualizar também os dados do Tribunal Superior Eleitoral que foram divulgados agora há pouco no boletim das doze horas Shirley até o momento novecentas e vinte e três urnas foram substituídas em todo o país não há informação sobre substituição de urnas no estado do Piauí e treze candidatos foram presos seis apenas no estado de Minas Gerais além disso nós também temos dados atualizados da Polícia Federal que está em operação durante toda todo este dia de votação até as doze horas quatorze inquéritos policiais foram instaurados trinta e seis flagrantes cento e cinquenta e seis conduzidos às delegacias da da Polícia Federal e cinquenta e seis termos circunstanciados foram lavrados e quase novecentos mil reais em dinheiro foram apreendidos inclusive no Piauí um casal apreendido com quarenta mil reais é com suspeita de compra de votos a operação da flagrada voo da madrugada agora nós vamos saber do ministro se esses números de pessoas presas de valores apreendidos realmente já estava dentro do esperado no Tribunal Superior Eleitoral já é uma expectativa e essa eleição é tranquila em relação às outras ministros muito obrigada por estar aqui com a gente ao vivo eu é que agradeço uma boa tarde a todos que nos acompanham efetivamente eu vim agora lá do centro integrado que monitora todas as ações das forças de segurança da estrutura policial no país todo a eleição vem correndo muito tranquila do ordeira com um comparecimento muito bom como nós esperávamos eu acredito que nós vamos aí ter uma grande grande momento da democracia os números estão absolutamente dentro da normalidade não há nada que chame a atenção e efetivamente o que temos de inovação na fase policial são os drones que estão monitoraram e deflagraram essa operação e houve prisão inclusive em flagrante então isso também inibe novas ações que sabem as pessoas que estão sendo monitoradas e ali a apuração é imediata então todas as todas as ocorrências até agora nada de anormal tudo bem estamos falando de 150 milhões de votantes então é um número muito pequeno dentro da estrutura de votação de modo que eu acredito muito que isso transcorro ao longo do dia dessa forma há também uma previsão de tempo boa para hoje na maioria dos estados então isso também ajuda bastante estamos monitorando fornecimento de energia transmissão de dados tudo isso vem sendo objeto de muito cuidado para que todos tenham segurança na hora de votar sobretudo segurança sanitária que nós vemos observando também que é uma é um padrão então isso nos deixa muito contente ministro senhor como corregedor geral da justiça eleitoral o senhor sabe que um grande desafio para as eleições deste ano foram as fake news e desde as eleições passadas né há inúmeras denúncias nesse sentido o que o TSE fez foi firmar parcerias convênios com essas empresas responsáveis por essas redes sociais tem dado certo os senhores já vem resultado nessa parceria a podemos perceber isso muito nitidamente né pelo também pela forma cordeira calma como os debates transcorreram nas redes sociais né o TSE por intermédio do presidente Barroso vem trabalhando nesse tema já há bastante tempo é tanto em convênio com as empresas que cuidam das redes sociais que são as donas né os provedores de redes sociais assim também com empresas de checagem tudo isso junto minimiza muito o problema hoje o debate o debate eleitoral debate político ele é praticamente todo feito em rede social não só pelo momento que estamos vivendo o momento da pandemia mas também porque é bastante democrático é salutar as pessoas participam é interagem colocam suas ideias debatem isso tudo é muito rico é sinal de vida da democracia porém essa questão quando ultrapassa quando vai para notícia falsa quando vai para ofensa tudo isso tem sido controlado com esses convênios ademais existe também a via judicial nós estamos num aprendizado houve uma mudança de paradigma antes se fazia comício se faziam debates é público se fazia aquela toda aquela é aquela para a parafernália da 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 eleição com sujeira na cidade com com tudo mais que decorria daí hoje em dia não né o debate é praticamente quase todo por redes sociais pela internet pela televisão então estamos aprendendo a lidar com essas novas ferramentas já vem de algumas eleições passadas e agora adquirimos também uma expertise um know-how para trabalhar com isso e os convênios foram muito importantes para minimizar esse problema a tendência é que isso vá sendo melhor administrado que o futuro bom ministro para encerrar uma pergunta que todo mundo quer saber a resposta resultado das eleições neste ano qual é a expectativa é três horas quatro horas depois todos os resultados já estarão consolidados e os primeiros sairão após é depois de quanto tempo o fechamento da azul olha interessante essa pergunta que nos remete ao seguinte nós temos hoje a maior eleição informatizada do mundo não é o único país que usa urna eletrônica mas é o maior em contingente 150 milhões de pessoas de maneira segura né porque as pessoas confiam na urna hoje nós temos uma a base de segurança muito grande na hora de votar então nos enche de orgulho ver essa situação de que agora temos a perspectiva de até meia-noite termos o resultado já completo das eleições tem aí um alguns estados com uma hora de ter fazagem né causa do fuso mas ainda assim nós vamos começar a apuração às 17 horas teremos alguns resultados logo na primeira segunda hora mas até meia-noite pretendemos finalizar a totalização salvo uma outra situação mais excepcional muito obrigada pela sua entrevista ministro Luiz Felipe Salomão Corregedor Geral da Justiça Eleitoral às 14 horas temos coletiva de imprensa com o ministro presidente do TSE Luiz Roberto Barroso atualizando os dados e como está a eleição ele acabou de chegar inclusive de Valparaíso aqui cidade no entorno do Distrito Federal onde o TSE tá implantando aí o projeto eleições do futuro o ministro falou aqui sobre as eleições nas urnas eletrônicas modelo já utilizado pelo Brasil há bastante tempo mas quem sabe nas próximas eleições esse voto poderá ser confirmado pela internet mas ainda não há nada confirmado sobre isso volto com você Raniely Veloso falou aí da coletiva do TSE por volta das 14 horas mas você nós pelo espectador daqui da Rede Mil Norte você fica sabendo de tudo antes porque a Raniely antecipou essas informações aí agora com essa entrevista com o ministro Luiz Felipe Salomão Corregedor Geral da Justiça Eleitoral parabéns Raniely Veloso pela entrevista e você acompanhando então todo o resumo de tudo que aconteceu na manhã deste dia importante de votação a gente trouxe os dados nacionais o resumo nacional mas agora a gente vai saber como é que estão as ocorrências aqui no estado do Piauí e para isso a gente vai conversar agora com o nosso repórter Matheus Oliveira ele que está no Centro Integrado de Segurança Pública onde também aconteceu agora pouco essa atualização das informações é tudo isso que ele vai trazer para a gente agora Matheus novamente com você novamente para você e a todos que acompanham a programação da Rede Meio Norte nós estamos aqui no Comando Geral da Polícia Militar onde foi montado o Centro de Comando e Controle para apurar as informações das eleições 2020 aqui ao meu lado está o delegado Cadena Júnior que é subsecretário de Segurança Pública do Estado que vai atualizar os números para a gente delegado quais são as atualizações até esse momento Boa tarde Matheus aqui nós nos encontramos no Centro Integrado de Segurança Pública com ligação direta com o Ministério da Justiça estamos aqui integrados com a Polícia Militar a Polícia Civil o Exército a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal compilando esses números né então desde do dia de sábado para cá estão havendo ocorrências que estão sendo encaminhadas diretamente aos números que foram vistos nacionalmente então Piauí é a cada duas horas existe uma atualização desses dados então foi os dados foram atualizados até às 11 horas e serão atualizados agora às 13 horas da tarde né você pode estar vendo que houve aí quatro prisões por boca de urna doze prisões por compra de votos no período de sábado para domingo também quatro prisões por desobediência alguma desobediência em estar em local de sessão alguma coisa desse tipo vinte e cinco concentração de eleitores foram eh debeladas né para não ficar em locais de votação nos colégios eleitorais e no total foram trinta e sete prisões por crimes eleitorais ou com nexo quatro TCOs foram lavrados em termos circunstanciados de ocorrência para crimes de menor potencial ofensivo em questão eleitoral e quatro IPLs foram instaurados porque não foi não foram realizados flagrantes então para ter uma investigação a posteriori portanto tá aí Shirley a atualização desse momento aqui dos dados do estado do Piauí eleições dois mil e vinte seu voto na meio norte Shirley tá certo Matheus obrigada a você obrigada também ao delegado aí os últimos números os últimos registros aqui de todo o estado do Piauí e agora depois a gente falar sobre aqui o Piauí a gente vai ver como é que tá a movimentação em Imperatriz no Maranhão olha que história lá uma mulher foi presa tentando votar com o título do esposo que já faleceu e que vai trazer essa informação para a gente a Carol Tragante né a nossa colaboradora lá do município de Imperatriz uma cidade importante segunda maior cidade do estado do Maranhão né isso é com você e até agora Carol boa tarde nós estamos aqui agora no plantão central da Polícia Civil em Imperatriz onde uma eleitora como você acabou de falar foi conduzida supostamente por cometer um crime eleitoral ela estava portando a identidade do esposo falecido e ao chegar no local de votação dela no colégio estadual Graça Aranha ela acabou não conseguindo obviamente ser conduzida para fazer a votação dela e os mesários já identificaram pegaram ela chamaram a polícia e trouxeram ela aqui mas ela acabou sendo liberada porque ela falou que foi sem querer que não era intencional e daí a polícia acabou liberando esse foi o único caso que ocorreu de crime eleitoral aqui na cidade de Imperatriz e logo cedo uma única coisa que aconteceu foi que na troca na hora que foram organizar a sessão eleitoral eles acabaram trocando perdendo uma urna e daí na hora que perderam a urna não sabe onde ela estava ficou aí uma suposta ideia de que uma urna tinha sumido mas não ela só estava na sessão errada colocaram ela de novo na sessão e a votação seguiu sem problema algum mais informações sobre esses casos no decorrer da programação aqui nas eleições 20 e 20 e seu voto na meio norte tá bom Carol muito obrigada pelas informações a Carol fazendo o compilado de todas as ocorrências no município de Imperatriz do Maranhão e do Maranhão a gente vai agora dar um pulo no Rio de Janeiro a gente vai acompanhar agora como foi o voto do presidente Jair Bolsonaro ele que votou na vila militar na zona oeste do Rio de Janeiro e a gente vai ver como é que foi essa movimentação ele conversou com alguns populares que estavam no local e a gente acompanha agora o presidente da república Jair Bolsonaro chegou para votar por volta das 10 horas da manhã na escola municipal Rosa da Fonseca na praça Marechal Hermes na vila militar zona oeste do Rio de Janeiro ele saiu do carro já com a máscara no rosto e cumprimentou um grupo de nove eleitores em seguida dirigiu-se à zona eleitoral para votar na saída ainda tirou fotos com duas pessoas o presidente não falou com a imprensa é isso aí essas são as informações do momento voltamos a qualquer minuto com a nossa cobertura você já sabe Rede Mil Norte eleições 2020 seu voto é aqui com a gente